O Dorival prometeu que o Brasil vai chegar na final da Copa do Mundo de 2026. Assim, eu não sei pra vocês. Mas eu acho que eu nunca vi um técnico tão desesperado prometendo uma coisa que ele não pode garantir. Se fosse, por exemplo, ele falando que o Brasil ia estar jogando muito mais até chegar na Copa, dava até pra considerar. Porque isso tá até no alcance de um treinador. Uma coisa, aliás, que eu acho que nem tá à altura do Dorival. Porque essa seleção com ele não tem perspectiva nenhuma de melhora. Então, já levando em consideração que um time jogando bem não é certeza de chegar numa final. Imagina essa seleção horrorosa nas mãos do Dorival. A única chance é se não jogarem na Copa de 2026, a Espanha, a França, a Argentina e todo o resto das seleções do mundo. Se tivesse só o Brasil na Copa, aí sim ele chega na final. Aliás, até assim dá pra ter dúvida. Olha, às vezes eu acho que eu nunca vou ver a seleção ser campeã mundial, viu? Porque tá complicada a situação. Eu acho que eu nunca vou ver a seleção.